Toda indecisa, ela não sabe o que quer Ela acha que eu vou fazer o que pedir mulher Então pode me dizer o jeito que você quer Calma, bem devagar, ela acha que eu vou sentar Mas tira quando eu mandar Calma, bem devagar, ela acha que eu vou sentar Mas tira quando eu mandar Calma, bem devagar, relaxa que eu vou sentar Mas tira quando eu mandar Devagar Quando eu pedir Tira quando eu mandar Devagar Tira quando eu mandar Toda indecisa, ela não sabe o que quer Toda, toda indecisa, ela não sabe o que quer Relaxa que eu vou fazer, o que te pedir mulher Então pode me dizer, o jeito que você quer Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Devagar Quando eu pedir, mentira, quando eu mandar, devagar Mentira, quando eu mandar, devagar Quando eu pedir, mentira, quando eu mandar, devagar Olha lá, descoitadas! Vamos lá, descoitadas! E, e, e aí, bebê? E, e aí, bebê? Tu vai me levar pra onde depois desse rolê? E, e aí, bebê? E, e aí, bebê? Tu vai me levar pra onde? Sabe o meu bolzinho vermelho? Todo rebaixado, topado de sol É móvel disfarçado É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo E, e aí, e aí, bebê? E aí, bebê? E aí, bebê? É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor Juninho, paz eterna, é isso? Valeu Juninho, grafiteiro Joãozinho, grafiteiro É isso aí, ó Vamos lá Olha, eu gosto de golzinho Vamos fazer mais um golzinho legal Bora, pé de ferro Daquele balancinho Agora tem que ser um balancinho bem legal Pra gente fazer a sacanagem aqui no palco Combinado? Valeu, Cotó Vai, Jesse Vocês aqui, ó Que dia primeiro, grafitão vai estar lá em Santa Cruz No aniversário do deputado Tomba Todo mundo convidado pra comparecer lá com a gente, viu? Vai ser daquele jeitão Os Mentes Loucas É isso aí? O fã clube Os Mentes Loucas É porque é um ar ali, não? Não, não O ar é redondinho É loucos mesmo ou é loucas? É, ó, tá confirmando, é loucas Os Mentes Loucas Valeu, Pimba Do Tuka, Lan, Kim, Baby, Caio Pimba Ixi, Maguinho Você tá afiando, Maguinho? Pimba, Jairinho e Boy Dedé Valeu, galera Dos Mentes Loucas Isso aí Balancinho legal Ai, ai, ai Esse é o balanço do mestre Cotó Ai, ai Cotó, porque você tá com o Red Bull aqui, Cotó Vai, Cotó Gostei, gostei Me apaixonei por uma menina de um metro e sessenta Em uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba com a família Se gosta dela uma vez E eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Foi onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir passando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tudo eu pegar ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir passando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tudo eu te pegar Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Pegando na lapada dela Felicia! Me apaixonei por uma menina de um metro e sessenta Em uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba com a família Pra se encostar dela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu me sei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir passando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Que solinho é esse? Eu quero pegar ela todo dia, meu amigo Ah, legal! Juninho, 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 vem cá Juninho, 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 Juninho Oi, oi A sorte é que a gente é fiel, né, Juninho? É isso aí É a sorte Ai, 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 ai Eita O rapaz O sorte Agradecer o apoio do prefeito Luciano Cunha Vai, vai! Chega no fim de par Ela é linda e bela e veio da favela Que no fim é essa E pega aqui ela Ela é linda e bela e veio da favela Que no fim é essa E pega aqui ela Passa a mão no corpo e vai descendo gostosinha Pega na minha mão e faz cara de safadinha Passa a mão no corpo e vai descendo gostosinha Pega na minha mão e faz cara de safadinha Que, 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 tu quer pegar Que, que, tu quer pegar Que, que, tu quer pegar Mas só vou passar Que, 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 tu quer pegar Que, que, tu quer pegar Que, que, tu quer pegar Mas só vou passar Vamos fazer a feche Joga, velha Ela é linda e bela, em meio da favela Que não vinha essa, que pega aqui ela Ela é linda e bela, em meio da favela Que não vinha essa, que pega aqui ela Passa a mão um pouco e vai descendo gostosinha Pega na minha mão e faz cara de safadinha Passa a mão um pouco e vai descendo gostosinha Pega na minha mão e faz cara de safadinha Que, que, que tu quer pegar, que, que tu quer pegar Que, que tu quer pegar, mas só vou pra xaragão Que, que, que tu quer pegar, que, que tu quer pegar Que, que, que tu quer pegar Mas só vou pra xaragão Mas só vou pra xaragão Grafite Mão parda na cama, ela sempre quer mesmo Fala no copo, TB, tem maneiro Sussurra no meu burro, isso mexe com preto Cintura de mola na onda do baile Ela vem revolando e a caga comigo Ela senta pra caralho Gosta do jeito bandido Vou sentar por cima da maca, volgada Te olhando de canta a cara De safada Puxa meu cabelo Assim fico molhada Deixar a mão no teu Fogo sussurro não sai Vou sentar por cima da maca, volgada Te olhando de canta a cara De safada Puxa meu cabelo Assim fico molhada Deixar a mão no teu Fogo sussurro não sai Pipe, pipe, pite Não para Minha ranha é gostoso Não para Me toca de novo Não para Não para Não para Deixa meu cabelo Assim fico molhada Deixar a mão no teu Fogo sussurro não sai Fogo sussurro não sai Seu grafite, nega! Rompada na cama, ela sempre quer medo Fala no copo, TV de bandeiro Sussurra no meu cubiço, mexe com o preto Cidura de mola, na onda do baile Ela vem rebolando e acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito do jeito Vou sentar por cima da maca, volgada Te olhando de costa-cara, de sacudar Puxa meu cabelo assim, fico molhada Deixa a mão no teu bumbum, sussurra montada Vou sentar por cima da maca, volgada Te olhando de costa-cara, de sacudar Puxa meu cabelo assim, fico molhada Deixa a mão no teu bumbum, sussurra montada Puxa, piquelite, não para Minha rama é gostoso, não para Me soca de novo, não para Não para, não para, não para Deixa meu cabelo assim, fico molhada Deixa a mão no teu bumbum, sussurra montada Bumbum sussurra montada Bumbum sussurra montada Bumbum sussurra montada É pra ser grafite Fim! O que? O drauf? Loja Espintada! Caralho O courro tá comendo banho E o pão tá quebrando Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B É mais uma do GG Vai no chão, B Vai no chão, B Vai, vai Ainda sem nome Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B É mais uma do GG Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Ai, ai, que putaria Os dois de carro são de boa, postura de calmo Alguém servando tudo com o meu computador O grave tá batendo, tem alguém tá balançando Vem maloca de quebrada, então pega a visão Uma cena demora e mais de bem da mina Vou refrescantamente que o não é não Resenha da favela é sempre suave Tem bebida, a sua casa, muita diversão Porque o grave tá batendo, derrabeu e tá balançando O couro tá comendo, mãe, e o pau tá quebrado Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão É mais um ano do GG Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai, 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 tá sim Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai, vai no chão É mais um ano do GG Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão Vai, 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 que putaria Bom demais papai, você é grafite Vai, Sabrina Grafite Música O que acontece a meia-noite em ponto Sacanagem, ousandia Toma, toma minha princesinha Sacanagem, ousandia Toma, toma minha princesinha Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, vou dar sem medo Vem na parecia que eu já tô daquele jeito Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, vou dar sem medo Vem na parecia que eu já tô daquele jeito Vou puxar, vou puxar, vou colocar Toma, 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 botadão daquele jeito Toma, 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 botadão daquele jeito Sacanagem, ousandia Toma, toma, toma minha princesinha Sacanagem, ousandia Toma, toma minha princesinha Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, vou dar sem medo Vem na parecia que eu já tô daquele jeito Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, vou dar sem medo Vem na parecia que eu já tô daquele jeito Vou puxar, vou puxar, vou puxar, vou passar Vou puxar, vou puxar, vou colocar, vou colocar Toma, 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 botadão daquele jeito Toma, 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 botadão daquele jeito É isso aí galera, dia 4 de novembro 35 anos da banda grafite Na choque Toda nação grafiteira convidada É Vamos lá segurança das novinhas Vai Jessy Perdida no baile da cura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe espiar Filha é bandida que vai sacar na jantar E com as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer Novinha quer se dar pros cria Pé de putaria que tomou o jantar Uh, palestão Gostosa toda delicinha Filha é bandida que tomou o jantar Ela pega o coquinha, ela tapa, ela rava na hora que ela quer Toma, 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 toma Puxa, nega Segura, pite Puta, pere, pite Pedida no pai da pura malta de pai dela Nem sonha a mãe dela, nem sabe o que a filha é bandida Vai sacar na detaio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Ela quer, ela quer Novinha quer sentar, prescria, pé de putaria Então vou te dar Gostosa, puta, delicinha Amanhecer um dia, ela só quer sentar Pela pede que o cria da tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Pela pede que o cria da tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Solta o solinho, papai, vai Chama! Grafite, olha o Rick Marte Chama! Bora de mais sucesso, bora lá, Maguinho Vale, Pim, meu filho, chegue pra cá, chegue Vamos embora, grafite Eu quero fazer um passinho com essa galera boa de lajes pintadas, hein Bora, então puxa Vamos lá, vai, Guto Braz, homem da mídia Vem, tu moreninha, sai de fazer a morena aqui Vem, tu moreninha, sai de fazer a morena aqui Quinze minutos de cria da pasta, você se ilude Vem, tu moreninha, sai de fazer a morena aqui Vai! O Libi vai te pegar e tu vai entrar na onda Vai ser sequência de bota Vai ser sequência de toma O Libi vai te pegar e tu vai entrar na onda Vai ser sequência de bota Vai ser sequência de toma Vai no toma, toma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Ai, ai, caralho Vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Ai, ai, caralho Bora, papai Nossa senhora do microfone Vem, morenice, é de fazer a morena aqui Vem, morenice, é de fazer a morena aqui De minuto de sentar, posso você se iludir Vem, morenice, é de fazer a morena aqui O Livi vai te pegar E tu vai entrar na onda Vai ser sequência de bota Vai ser sequência de toma O Livi vai te pegar E tu vai entrar na onda Vai ser sequência de bota Vai ser sequência de toma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Ai, ai, caralho Vai, vai no tomatoma 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 Ai, ai, caralho Vai, vai no tomatoma Vai no Toma Toma Vai no Toma Toma Aí caralho, pô, bagulho doido Isso é bom demais, bora grafite Tu sabe que seu ponto forte É me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve Tu foge do meu logo e esconde o coração Ouvi muito emocionado Tô com o seu desbolado Por você já larguei o balão Tu fala pra não me apaixonar Mas no chão não vem do que tá Se a fada, uma renda Deixei um dia mais Tu fala pra não me apaixonar Mas no chão não vem do que tá Safada, uma renda, deixa eu te amar Colta, uma renda, deixa eu te amar Por isso que tu não se envolve Foge do meu love, deixe esconder o coração Ouvi-me tão emocionado, eu tô no seu rolado Quando você já larguei o baileão Tu fala pra não me apaixonar, mas no chão não veio se gritar Safada, marrenta, deixei eu te amar Tu fala pra não me apaixonar, mas no chão não veio se gritar Safada, marrenta, deixei eu te amar Me prepara! Vai! Vai! Um, dois! Grafite Vai, Henrique Chega! Grafite Olha só pessoal, atenção você proprietário de um Fiat Uno de placa MZE 5I88 Por favor tirar o veículo do local que tá obstruindo a passagem ali perto do ônibus ali nessa rua Aqui à esquerda do palco, certo? Placa MZE 5I88, Fiat Uno, por favor retirar do local Bom de barro, rola Marquinhos! Rola Marquinhos! Vai, vai! Vai! Tá ok, tá gostoso, então joga o que? Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, tenta pro chefão Sua maquinha de biquíni tá maior pressão Tava a querer te defender de tampa nosso Então toma! 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 Tô facido, tô facidão Toma, 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 toma ое! Toma, 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 Toma Oh,MI Grafico Tá ok, tá gostado, então joga tudão Vem que vem, outra vez, tenta pro chefão Cl Jenny de biquíni, tá maior pressão Tava querendo eu ter seu placutão Então toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 Tome, 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 t Ligou o momento dos cachorrões A mulherada aponta pra aquele homem cachorro que tá do lado Vai! Vou mandar o refrão Não preciso de citado Vou mandar o refrão Não preciso de citado E o adão de uísque não pode pedir pro bravo E o adão de uísque não pode pedir pro bravo O chicabelo dela vai pedir pro enraivado Vai! Pedir pro enraivado Pedir pro enraivado Pedir pro enraivado Pedir pro, pedir pro, pedir pro Vai mulher! Cê tá no pitipo, mulher E quando pitipo A noite é uma criança A noite vai ser susto Vai! Cê tá no pitipo E quando pitipo A noite é uma criança A noite vai ser Puxa o cabelo dela Puxa o cabelo dela Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo, pitipo, pitipo vai te pegar Pitipo Atenção, mulherada Olha pra homem cachorro que tá perto de você Eu vou mandar o refrão Não precisa de cifrado Vou mandar o refrão Não precisa de cifrado E o adão de uísque Não manda o pitipo Prado E o adão de uísque Não manda o pitipo Puxa o cabelo dela Vai pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo, pitipo, pitipo Vai! Cê tá no pitipo E quando pitipo A noite é uma criança A noite vai ser susto Vem! Cê tá no pitipo E quando pitipo A noite é uma criança A noite vai ser Puxa o cabelo dela Vai pitipo enraivado Ai! Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo, pitipo Pitipo vai te pegar Pitipo, pitipo A língua, a língua aí Pitipo enraivado 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 Vai cabalgando devagar, cabalgando rapidinho Não para de cabalgar porque eu vou te seguir no meio Vai cabalgando devagar, cabalgando rapidinho Não para de cabalgar porque eu vou te seguir no meio Vou na cabalgada, toda tatuada Me deixou toda manhada, dando tapão no meu popó Vou na calvonada, toda tatuada Me deixou toda morrada Dando tapando meu cocô Batendo na minha cara Dando tapando meu cocô Batendo na minha cara Dando tapando meu cocô Batendo na sua cara Dando tapando meu cocô Batendo na sua cara Dando tapando meu cocô Batendo na minha cara Dando tapando meu cocô Batendo na minha cara Dando tapando meu cocô Batendo na sua cara Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar, porque o moço pega os tuzinhos Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixou toda moinada, dando tapão no meu popô Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixou toda moinada, dando tapão no meu popô Batendo na minha cara, dando tapão no meu popô Batendo na sua cara, dando tapão no meu popô Batendo na sua cara, dando tapão no meu popô Chegada pinte, niga Vai rir aqui Prefeito Luciano Cunha Obrigado pelo apoio total Esse evento Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas já tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Boca! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas já tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Vai lá, tigrão, vai lá, tigrão Vai lá, tigrão Tieto espelhado, soma redonda, faz o movimento Quatro gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o buque, buque, tentando de quatro Vem no chupe, chupe, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o buque, buque, tentando de quatro Vem no chupe, chupe, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Quatro gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o buque, buque, tentando de quatro Vem no chupe, chupe, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o buque, buque, tentando de quatro Vem no chupe, chupe, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Valeu Alex, fotógrafo Fotografou a gente, foi fazer uma visita lá na Santa Em Santa Cruz E Alex se prontificou em tirar nossa foto lá Valeu Alex Chega a frente, Henrique Martins Chama a papa Minas simpáticas Me olhou de canto quando eu brotei a área Foi no bailão da serra que ela se destaca Desluxo na facinha, uma lacoste importada Vem preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Romando a uma proposta que não dá pra recusar Foto na sua língua Falecendo com a boquinha no sapato Vem preparada Então vim preparada Penderam uma recusada Mais todos os proibidão Carro natural Fica simpática, me olhou de campo Quando um doceira a área Foi no bairrão da terra que ela se destaca De juju na patruma, gosta importada Veio preparada Foi no brinco do meio que começou a tocar O sorribidão e ela começou a jogar Tomando uma proposta que não dá pra recusar Só com rosa língua, falecendo com a boquinha Música, faz, faz, dizipa Hoje eu não tô te deixando em casa Só com rosa língua, falecendo com a boquinha Música, faz, dizipa Valeu Ivan, eternamente grafite de campo redondo Valeu Ivan, um abraço E ela pede que eu boto e boto é sem parar Ela pede que eu boto e boto é sem parar É só saco, 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 então vou é te socar É só saco, 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 então vou é te socar Peito na treta, na treta Cinco minutinhos, mano a mano, sete a sete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vaco, vaco Me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vaco, vaco Me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca e me taco, taco, taco E ela pede que eu boto e boto é sem parar Ela pede que eu boto e boto é sem parar É só saco, 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 então vou é te socar É só saco, 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 então vou é te socar Peito na treta, na treta Cinco minutinhos, mano a mano, sete a sete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vaco, vaco Me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vaco, vaco Me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca e me taco, taco, taco Vai no cachorro Vai no cachorro Vai no cachorro Vai no cachorro Valeu, Erika Olha menina, fico congelado assim quando vejo você Fico seguindo seus passos, tô sempre colado, tentando querer E entro de todo o encanto e reto agora pra poder dizer Eu prometo amor, se afasto do seu prazer Te prometo que não levo fogo, fica assim quando vejo você Me derreto todo Me derreto todo Me derreto todo Me derreto, me derreto Feito manteiga, nega Me derreto todo Me derreto todo Me derreto, me derreto Olha menina, fico congelado assim quando vejo você Fico seguindo seus passos, tô sempre colado, tentando querer Fico seguindo seus passos, tô sempre colado, tentando querer Eu prometo amor, se afasto do seu prazer Te prometo que não levo fogo, fica assim quando vejo você Me derreto todo Me derreto todo Me derreto, me derreto Feito manteiga, nega Me derreto todo Me derreto todo Me derreto, me derreto Feito manteiga, nega Me derreto todo Me derreto, me derreto Me derreto, me derreto Feito manteiga, nega Me derreto todo Me derreto, me derreto Me derreto, me derreto Agora vai, me faixa, mãe, vai Eu sigo a manteiga, mexe, vai, vai Maldinho Me derreto, me derreto Me derreto, me derreto Me derreto, me derreto Me derreto Feito manteiga, nega Me derreto todo Me derreto, me derreto Me derreto, me derreto Me derreto, me derreto Eu chego bem cedo, não perco o momento Ela já tá suando, fazendo a descimento Com as mãos na cintura, o joelho vai aos pés Com a calça de flagrante, papizinho do estresse Tão linda na esteira, foi prova e dominal Te olho pelo espelho e você me faz passar mal Daquiaba o sorrinho e vai pro voador Abrindo e fechando o calor Dona de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver mais lá É de para, gata da academia Dona de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver mais lá É de para, gata da academia Eu chego bem cedo, não perco o momento Ela já tá suando, fazendo a descimento Com as mãos na cintura, o joelho vai aos pés Com a calça de flagrante, papizinho do estresse Tão linda na esteira, foi prova e dominal Te olho pelo espelho e você me faz passar mal Daquiaba o sorrinho e vai pro voador Abrindo e fechando o calor Dona de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver mais lá É de para, gata da academia Dona de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver mais lá É de para, gata da academia Grafite! Valeu pessoal do Pra Sempre Grafite de Campo Redondo Nosso abraço aí pra vocês Valeu, belo de efeitos Grafite Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que encontrou pra Ana Que encontrou pra trans amiga dela Que aqui a botada é botada Soltada igual no fim Mãe de titulo, talvez teu carinho é digno Depois que sentou pro gruto Não quis ser gostar de mim Bandido do muro Não mais com carinho é digno Se foi, bandido do muro Se foi, bandido do muro Bão de tema São carinho é digno Bandido do muro Bandido do muro Não mais com carinho é digno Por gripe, bandido do muro Essa carinha de mim Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que tocou pra Ana Que tocou pra todas as amigas dela Que aqui a putada é a putada Que tocou pra Ana Depois que sentou pro gruto Nunca aceita pra Ana Bandido Mas com carinha de mim Se pode Fão de ver se pode Fão de ver Bandos problemas com carinha E o que me torre Fão de ver se pode Fão de ver Bandido Mas com carinha de mim E o que me torre Fão de ver se pode Fão de ver Bandido Mas com carinha de mim Grafite, nega Vai, Guterberg Essa é sua, viu? Bora, vai, vai, vai Olha, não poderia deixar de mandar esse abraço As autoridades aqui presentes O prefeito de Monte Alegre O André, né? Um abraço, André O prefeito de Monte Alegre E o Queca O prefeito de São Bento Todos presentes aí Curtindo o grafitão É que eu te dava muito E me dava trabalho Eu queria romance Eu sou babu, babu O jogo viria Agora eu tô diferente Cansei de te dar bola Agora é bola pra frente Parei da roupa Tendo grave Você não tá Sou um tio quase Quase que você pere Quase que me arrazei Quase que você só falta Mas hoje não tem mais chance de reflete Eu tirei Lave, Lave, Lave Tu não quis, quis, quis Agora que o céu te perdi Eu quero ir Eu tirei Lave, Lave, Lave Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero ir Não adianta Me mandar foguinho E coração, não Não tenho mais tempo Pra ficar na tua mão Eu te dei Lave, Lave, Lave Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir É que eu te dava Você me dava trabalho Eu queria romance Sou papo, papo O jogo vira e agora Eu tô diferente Consegui te dar bola Agora é bola pra frente Parei da roupa Tendo grave Você não passou de um fase Quase que eu não superei Quase que eu me arrazei Quase que eu sei dessa falta Mas hoje não tem mais Pra ser de reflês Eu te dei Lave, Lave, Lave Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero ir Eu te dei Lave, Lave, Lave Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero ir Não adianta Me matar foguinho E coração, não Não tenho mais tempo Pra ficar na tua mão Eu te dei Lave, Lave, Lave Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero ir Grafite Grafite Chegou o momento agora do TBT pra galera É isso aí, espirrão É isso aí Vamos lá, nação grafiteira Lucas é fiel também Lucas Lucas, Mike Espírito João Júnior É fiel a quase Cotó Não é, Cotó? Camanguinho também é fiel Não é, Camanguinho? É fiel? Eu vou trair a namorada É aquela música Se o castelo é de areia Logo vira pó O meu castelo é de rocha Se o castelo é de areia Logo vira pó O meu castelo é de rocha Com pneus e atitude Eu não estou só Vou cuidar de fácil Minha cara Tô preocupado em conquistar O meu espaço Pros manos que me fortalecem Um forte abraço Cabeceguida, no talento Eu vou aludar Na companhia dos humildes Não é disputa Tem olho grande Muito inveja Pô, vou de má fé Vaga de amigo Mas o fundo Sei que ele não é Jogando suja Anda errado E tropeça sozinho O meu cabelo É de luz A treva Nem cio Defendeu-se A fortaleza Que me deu E que me salve Jesus Glória a Deus Oh 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 O meu escudo Eu já falei O meu escudo Eu já falei Eu já falei O meu escudo E faz de mim Um aguerrido E me mantém de pé Eu tô na luta Pra vencer E assim que é Enquanto em Vitor É a luta Sobre esse doce Eu já falei Eu já falei Em general O meu escudo Se inscreva no canal A noite passada vi você discutindo Com o seu namorado, parecia infeliz Você olhava pra mim e queria fugir E todos vêm ficará, chega logo é o fim Ele se deixa em casa todo fim de semana E sai dos amigos pra se divertir Mas você não percebe, tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? Mas você não entende por que Será que não sente pra quem vai se prender? Chora, todo o vento que me vê Chora, eu quero você Chora, tem falta de amor Chora, ele não te merece Chora, e por que não esquece? Chora, e se aquece meu calor Chora, todo o vento que me vê Chora, e eu quero você Chora, tem falta de amor Chora, ele não te merece Chora, e por que não esquece? Chora, e se aquece meu calor Mas o fim não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? Baca, Manguinho! É o amor apaixonado, papai Bora! Pois, ele é bem pequenininho, viu, aqui, viu? Perfeito! Valeu, eterno, Juninho, mais Capiteiro do Campo Redondo Será sempre lembrado pela banda grafite Juninho Paz Pática Segurança Valeu toda a equipe de segurança aí Pática Um beijo inocente na porta da escola entre você e eu Um dois adolescente descobrindo o amor Olha no que deu Já faz três ou oito anos Já somos de maior Juntos fizemos planos Pra não ficar só Então me amou E cada vez que a gente se encontra Então me amou Nosso homem é massa, a gente apronta Então me amou A galera comenta, mas a gente vem aí O que dizer por aí Então me amou E cada vez que a gente se encontra Então me amou Nosso homem é massa, a gente apronta Então me amou A galera comenta, mas a gente vem aí O que dizer por aí Fair Feet Deixei a negra em carro e não sou o primeiro Já vi as mãos pra cima, hoje só quem tá solteiro Sai do chão, vai! Chama! Deixei a negra em carro e não sou o primeiro Já vi as mãos pra cima, hoje só quem tá solteiro Saí com os amigos pra pintar o sete Comprei o camarote pra encher de pirilhete O mês que vem é o meu casamento Você é o prisioneiro, eu vou ter vida de detente Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair a minha namorada E se me perguntar, eu não lembro mais não Quem nunca traiu que atira a primeira pedra Se ela não te pegou ou se ela te pega Mostraram minha foto lá no camarote Mas não adianto, homem nega até a morte O mês que vem é o meu casamento O mês que vem é o meu casamento Você é o prisioneiro, eu vou ter vida de detente Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair a minha namorada E se me perguntar, eu não lembro mais não Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair a minha namorada E se me perguntar, eu não lembro mais não Eu vou trair a minha namorada Essa mulher enlouqueceu Era piloto de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo assim Vai, vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha o patoque Patoque, patoque, patoque Olha o patoque Segura a gatinha Que não vai sair do galope Patoque, 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 patoque Segura a gatinha Senão vai sair do galope Olha o patoque, patoque, patoque Olha o patoque Segura a gatinha Que não vai sair do galope Patoque, 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 patoque Segura a gatinha Vai na palmadinha, vai na palmadinha Vai na palmadinha, quem dá palmadinha sou eu Vai na palmadinha, vai na palmadinha Vai na palmadinha, quem dá palmadinha sou eu Vai na palmadinha, quem dá palmadinha sou eu Gostou, novinha Chora! Fala! Valeu, G.A. Porto! Gostou, novinha Gostou, novinha Gostou, novinha Ela se sentia alto Minha mãe ficou brava Papai me mudou demais Mas só viva na cachorrada Tô querendo fazer Amor a todo instante A posição da rã é um lance Não é um romance Que tudo não esquece Parece uma doença É que a delícia é só feitada violenta Na sala, no quarto Em frente do espelho De frente ou de fosta Nós faz de todo jeito Geral foi a loucura Gostou, novinha Gostou, novinha Gostou, novinha Gostou, novinha Gostou, novinha Gostou, novinha Ai, gostei Quero cacá delícia Fazer namor outra vez Gostou, novinha Ai, gostei Quero cacá delícia Fazer namor outra vez Gostou, novinha Ai, gostei Quero cacá delícia Fazer namor outra vez Boa, boa parte, grafite Puxa o trem É em China Cadê a chinesa? Puxa o trem Toma Toque, toque, toque Quem é? Quem é? Toque, toque, toque Quem é? Quem é? Abra a porta logo e eu quero entrar Não adianta se esconder porque o bicho vai pegar Ai, eu tô com medo você vai me machucar E o bicho não gostou E o bicho não gostou E o bicho não relaxa É na hora do spam E o bicho vai Toma, toma, toma Então toma Toma, toma Toma, toma Então toma Em cima, embaixo Do lado Toma, toma Então toma Em cima, embaixo Em cima, embaixo Do lado Toma, toma Então toma Em cima, embaixo Do lado Pega na porta, leva na passada Pega no quarto Toma Pega na porta, leva na passada Pega no quarto Toma Toma, toma Toma, toma Então toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Então toma Valeu Camarguinho Abraço meu irmão Camarguinho Mendes O KM Vamos